As perspectivas para o produtor de leite são positivas com os novos acordos firmados para atender os mercados da China e da União Europeia. Os acordos devem trazer, devem trazer, é importante destacar isso, estabilidade para a indústria, que pode pensar até em aumentar a produção. Veja detalhes. A Cativa é uma usina de leite aqui do norte do Paraná, mas recebe leite de Santa Catarina, Paraná e São Paulo com um volume superior a 1 milhão e 200 mil litros de leite por dia. Nós vamos conversar com o Renato Beleze, que é conselheiro da diretoria. Renato, gostaria de saber qual vai ser o impacto, na opinião aqui da Cativa, desse acordo que está sendo tratado entre o Brasil e a China? É uma conquista importante que nós tivemos. O Brasil precisa buscar o mercado externo, porque do jeito que a gente vem aumentando a produção nos últimos anos, daqui a pouco o Brasil vai ter excedentes de produtos lácteos. e é importantíssimo a gente conseguir esses mercados. A China é o maior consumidor do mundo, então a gente é importante e a gente está fazendo um trabalho para estar lá. Você acha que isso vai ter um impacto de preço? Porque nós sabemos que o Brasil tem as dificuldades tradicionais de logística. Como é que isso vai impactar nesse acordo? Nesse momento que passa o mercado mundial, ainda vai ser um pouco difícil. Mas a gente tem que pensar, sempre que a gente fala de exportação, a gente tem que pensar no médio e no longo prazo. E é importantíssima a abertura desse mercado. A gente sabe que a China está muito distante do Brasil e a Nova Zelândia, que é o principal exportador mundial de lácteos, está lá vizinho deles. Então, nesse momento ainda, é difícil a gente conseguir competitividade lá. Porém, tem alguns produtos de maior valor agregado que já pode começar a fazer um trabalho. E tudo que a gente conseguir tirar do Brasil é melhor para os produtores aqui do Brasil. Tiramos o excedente daqui e assim conseguimos elevar preço para os nossos produtores aqui no Brasil. A abertura de novos mercados é comemorada, pois traz a possibilidade de crescimento e um novo estímulo ao produtor. Isso sempre vem em um ânimo para o setor, porque o setor cresce 2,5%, 3% ao ano. Tem ano que chega a crescer 4%, 5% e o mercado mundial cresce só na faixa de 1%. Então, o Brasil está crescendo mais que o mundo na questão do leite. E a gente sabe que isso, uma hora, vai ter excedentes. Então, a abertura desses mercados e as nossas lideranças devem continuar buscando essas aberturas. Isso vem como um ânimo para a gente, para dar garantia para o produtor pensar no médio e longo prazo, com investimentos lá na frente que vai garantir que vai entrar, vai ter onde ser colocado o produto dele. Então, para o segmento é interessante, para o Brasil é muito interessante, nós estamos exportando as divisas aqui do Brasil e no leite ainda está tudo para acontecer no segmento do leite. Vai ter uma revolução ainda tecnológica dentro dos laticínios e dentro das propriedades rurais que produzem leite. E isso vai fazer, com toda certeza, o Brasil ser um grande player no mercado mundial de laticínios.